Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou na cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo. Essa cidade faz parte do Circuito das Águas Paulista e muitos turistas vêm pra cá porque aqui tem muita loja de roupa, aqui tem muita loja pra vender doce, queijo, vinho, fora o clima e as atrações turísticas aqui da cidade, né? Inclusive, uma das cidades que tem mais pontos turísticos pra você conhecer aqui pelo interior de São Paulo é realmente Serra Negra. Então, a dica de hoje é o seguinte, se um dia você vier pra cá, hoje eu vou fazer um tour pra uma loja muito legal onde você vai encontrar todo tipo de lembrancinha da sua viagem aqui de Serra Negra. Eu tô falando da Yukari, vem comigo! Eu tô falando da Yukari, vem comigo! Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas opções de souvenir de viagem que eu achar interessante, mas aqui tem muita coisa com preço muito bacana, olha só! Olha, gente, uma coisa bem legal é que logo aqui na entrada tem os nomes que eles fazem na hora aqui com arame colorido. Olha só que bonito! Tá R$5,95 cada um. Então, se você não encontrar o seu aqui, ele faz na hora. Aqui também, olha, só que aqui tem alguns enfeitinhos, né? E tem algumas palavras também, tá? Não é só nome, não. Aqui é todo tipo de imã que vocês podem imaginar, gente. Tem panelinha, tem aqui com a cidade de Serra Negra. Esses aqui que é muito legal, olha, que você imita, né? Uma plaquinha de carro e tem o ano que você veio pra cá. Por exemplo, Serra Negra, fui em 2023. Eu tenho um desse daqui, olha, emborrachado. Tá R$9,95. Tem da Fontana, de Treve, que é a nova sensação, novo atrativo, né? Aqui da cidade. Olha cada um lindo, gente. Todo tipo de imã que vocês possam imaginar, tem aqui. Um deles, com certeza, vai te agradar. Olha, tem até aqui de São Paulo, olha. Então, é Serra Negra e região. Aqui é o MASP. Olha só que legal. Olha, gente, ele tá fazendo aqui na hora. Ele vai fazer o meu nome, o do Clayton. Em dourado, olha. E ele tem uma prática, gente, ele faz muito rapidinho, olha. Aí você escolhe a cor, né, do arame e ele faz na hora. Pode ser o enfeite, como pode ser o imã também. Olha, gente, ele já tá praticamente pronto. Aí ele colocou um imã. Olha lá, gente. Érica e Clayton. Olha que lindo. Outra coisa que é muito bacana, gente, que é exclusivo daqui, são alguns objetos, né? Na verdade, são animais. Tem alguns objetos que ele faz com arame. Olha só que perfeição, gente. Olha, esse pássaro aqui, eu acho que é um pavão, né? Tá R$179,00. Mas olha só que enfeite lindo, gente. Aqui é uma abelha, tá R$54,95. Olha que lindo. Olha esse, gente. Coisa mais linda. Aqui, acho que é um saxofone. Não tenho certeza. Esse menor tá R$94,95. Não, o saxo é esse aqui, olha. Aquele ali acho que é um trompete. Olha que lindo, gente. Aí, tem moto, tem trem, olha só. Um mais lindo que o outro. Coruja. Olha, tem até elefantinho. Olha, tá R$29,95. Ele trabalha muito com arame, né? Então, tem cada peça linda, olha. Olha esse trem, gente. Olha que lindo. R$429,95 o trem. Aqui tem mais objetos de arame. Ele pode fazer o seu nome, olha. É, porta-recado de casal, olha. Olha que bonito. Olha as bicicletas, gente. Que bonitinha. Muito perfeitinha, né? Olha, com banquinho. Bicicleta tá R$19,95. Tem todas as cores, mas olha que lindinha. Olha essa aqui, gente. Até com cestinha, olha. Bicicleta com flor R$22,95. Olha que graça. E aqui, claro que tem caneca também, gente. Olha, lembrança de Serra Negra. Então, tem várias frases, né? Nomes. Aqui tem pra avó, mãe, tio, afilhada. Então, além de ser uma caneca que é algo útil, é uma lembrancinha da cidade também, olha. Olha, gente. Eu encontrei aqui alguns pratinhos decorativos por R$29,95. Então, esses aqui são de lembrança de Serra Negra. E aqui embaixo, olha só que bonito. Com alguns versículos bíblicos. E também tá escrito lembrança de Serra Negra, olha. Muito bonitinho, né? E aqui, pessoal, tem algumas peças de crochê, olha. Olha só que bonito. Porta-copo. Porta-prato. Olha que legal. Aí é o joguinho, né? Tá R$42,95. E o do porta-copo, R$14,95. Olha que bonitinho, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui tem quatro, olha. Bem bonitinho, né? Bem artesanal. Bem, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu mostrei aqui algumas opções de souvenir de viagem. Então, se você vier aqui pra Serra Negra, dá uma passadinha aqui na loja Iucari. Eu vou deixar os contatos, o endereço, tudo direitinho, aqui embaixo no box de descrição. Então, vem pra cá, leva uma lembrancinha pra você ou até mesmo pra presentear alguém. Tá bom? Um super beijo e até o próximo destino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.